Dizem que sou louca Por eu tenho um rosto assim Gostar de quem gosta de mim Sobre suas mãos para você Me agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria de ter Que estivesse sempre com você Na lua, na chuva, na fazenda Como uma gatilha de saber Chame o Senhor de glória ao céu Me agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na lua, na chuva, na fazenda Como uma gatilha de saber De saber De saber De saber De saber De saber De saber